Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento noturno na chuva Tá uma chuvinha leve aqui Tamo até aqui na, ah lá, junto com outros Mike ali Nossa viatura é aquela ali, vamos iniciar a patrulha Vamos correr lá, corridão, corridão Vamos molhar muito Vamos fazer uma patrulha noturna aí Vamos de Coralzona, né, antiga Que era a pintura mais bonita aí que tinha Vamos lá Vamos ver um jeito do Light piscar Piscar mais legalzinho, né Vamos deslocar ali Parece que tem um Uma QRUzinha aí Se você sair da Paraty Ó, aos pouquinhos eu tô colocando uns carrinhos BR Com cuidado, bem devagarzinho, né Pra não Pra se der qualquer tipo de erro Eu saber resolver Parece ser aqui no posto, hein Cara embriagado aqui, ó Cara não, parece uma senhora aí Parou, parou Meu Deus, chega Vem aqui, vamos Pedir pro meu parceiro revistar ela aqui Bilhete único Vamos pegar o RG dela aqui Tá embriagado, né galera É, vamos ver o que nós podemos fazer aqui É lá embaixo, eu não tava vendo Deixa eu manobrar a viatura Vamo lá, vamo, vamo, vamo Um aguentamento Vamo Meu Deus, é, que demora Vou até a escorregadia Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Certo Vamo, vamo Graças Vamos, vamo, vamo Lá, vamo Lá, 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 lá Lá, lá, lá Múspeda O suspeito localizado, movendo para engajar Assistência necessária em... ...Littlesau Copy that dispatch Vou conferir naquele Dispatch, em propósito Estou aqui, Dispatch Estou aqui, Dispatch Estou fora Meu parceiro pegou esse Vai, 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 vira de costa aí, vacilão A viatura tá indo lá apoiar o outro Micah Ó Nossa Tio, esse aqui tá na mão, tem o outro lá Ó, tiroteio lá Galera, aquele lá já deu QTA naquela QRU Os caras estavam levando na viatura Nós estamos com outra ocorrência ali Cheio de polícia, depois tem que dispensar esse cara Código 3 aqui, o QRU hein Nossa, 8km galera Vou dar um corte e já nós voltamos Bom galera, pra variar uma ocorrência, bem olha na onde Bem no comecinho da Da Mata aqui, vamos ver o que que é Eu acho que a mais ocorrência é pra ambiental Isso daqui deve ser Hummm, não, tem uma pessoa ali caída Vamos ver o que aconteceu Deixa eu ver, tem um ponto Tem um pontinho azul, mas é os parceiros lá Já tá mandando apertar ENDS Não tem informação Não tem informação Ah, revistar o corpo Ver se tem algum documento Papel higiênico, uma lista de compra Será que nós conseguimos checar o Aqui é masculino Parte de arma não Nua Rodrigues Chama o IML aqui O IML tá vindo aqui Vai bater na viatura Não Não Olha se ele fala Uma queda de altura A morte da A morte dele Estranho Aqui ele tá em alguma árvore Embarcando Que esses dois entram no carro deles E bagaçam a nossa viatura Bom, vamos voltar pra cidade Então galera Vamos lá Galera Eu tava aqui em patrulhamento Esse carro aqui Tá fazendo Olha Manda ele encostar Eu vou fechar o trânsito Aqui Tá fazendo Vira-se! Vira-se! Minha vira de costas aí. Legal que o trânsito só para em cima e embaixo na rodovia continua normal. Passaporte falso. Vamos algemar ele aqui. Porque se tem passaporte falso, vamos checar o restante. Sabe se ele não resolve correr, né? Fica aqui. Fico olhando aqui que eu vou revistar o carro. Fico olhando aqui. Hehehe, moleque. Fico não é bobo não, filho. O que ela diz Bom galera, ele estava com droga Vamos pegar ele já aqui Estava com Com passaporte falso também Vamos levar esse indivíduo ali na DP Bom, estava com Era pouca droga, mas ele estava com Com as drogas e um passaporte falso Então Por via das dúvidas Vamos levar e verificar tudo certinho A rota ali já deve ter pegado Uma moto ali Vamos lá Beleza galera, vamos retomar aí Vamos lá Opa galera, caiu uma ocorrência aqui Vamos ver onde que é Não apareceu no mapa ainda Bom, vamos deslocar lá Código 3 Essa é uma coisa relacionada com o gangue Eu vou pegar o Pegar o fuzil Bora, bora, bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.